Aleluia! Como tudo aconteceu Estou certa de uma coisa Tudo acontece é pela vontade do meu Deus Há momento que as nossas lágrimas Só quem contempla é Deus Ele põe e tira do caminho Quem é pra contigo vencer? Lembra do que ele fez por José? De um escravo vendido fez? Governador Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Que as nossas lágrimas Só quem contempla é Deus Ele põe e tira do caminho Quem é pra contigo vencer? Lembra do que ele fez por José? Lembra do que ele fez por José? De um escravo vendido fez? Governador Quem não faz parte desse processo Nunca vai entender Cada guerra vencer Cada guerra vencida Sempre esteve nas mãos de Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Mas quem tudo fez foi Deus Sempre foi Deus E se me perguntarem Sempre foi Deus E se me questionarem Sempre foi Deus Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus E se me perguntarem Se eu perguntar Eu apenas obedeci Mas quem tudo fez foi Deus Aleluia Sempre foi Deus Amém